Pessoal, o que a gente tem para essa semana? A gente viu aí já no final de semana um pouco do que a gente vai ver ao longo de toda essa semana. O que a gente tem, pessoal? Uma conjunção entre Marte e Urano que provocou bastante coisa, deixando muita gente aflito já no final de semana e vai deixar ainda mais durante a semana. O que essa configuração traz? Vamos lá. Marte é o planeta da guerra, do movimento, da explosão e da ação. Quando ele junta com o Urano, que é o planeta da incerteza, da instabilidade, das surpresas, a gente mal consegue prever exatamente o que vai acontecer, porque é uma característica de Urano essa imprevisibilidade. Mas o que a gente costuma ver quando essa conjunção está ativa? Marte, a explosão, junto com o imprevisível Urano. A primeira coisa, pessoal, é tempestades se formando com muitos raios. Então a gente pode ver ao longo dessa semana toda formação, e isso não só no Brasil, mas no mundo. Tempestades atuando com uma alta carga elétrica, muitos raios, tá? É também importante, pessoal, que a gente fique muito atento a panes elétricas. Por quê? Se a gente tem lá uma tomada com muita coisa plugada nela ou um equipamento que fica ligado desnecessariamente, pode ter que ele queime essa semana ou pior, pode ter que dê algum tipo de curto, isso pode provocar um incêndio. Por quê? Essa conjunção fala de panes elétricas, de eletricidade nociva, e junta com Marte, que é um planeta de explosão, de fogo, e a gente pode ter aí notícias de incêndio acontecendo por pane elétrica. Eu ficaria muito atento, pessoal, com elevadores e pontes, porque toda essa conjunção... É. Então, quando for entrar no elevador, verifica se não está passando da carga máxima de pessoas, verifica se aquele elevador não está muito velho, porque às vezes vai ser melhor você subir a escada, fazer um cardiozinho, não é? Ele está aí, algum tipo de preocupação referente a esse ponto. Então, muita atenção para elevadores e pontes também. Ô, Felipe, inclusive na última semana, inclusive na última semana, nós tivemos alguns acidentes envolvendo elevadores, um aqui em Belo Horizonte, mais um. E tivemos no Rio de Janeiro três ocorrências no Rio de Janeiro com duas mortes, né? Pois é. Então, fiquemos atentos. Exato. Dá aquela checada para ver se o elevador está ali, quando abrir a porta, ver se o elevador chegou realmente. Exatamente. E pensa, né? Essa dica é importante. Se estiver cheio, espera o próximo, né? Espera um pouquinho, né, Felipe? Ou vai de escada, né, velho? Na dúvida, vai de escada. Exato. Na dúvida, vai de escada, sabe? Melhor não arriscar com esses... E é só essa semana, não é para o resto da vida. Boa. É só essa semana. É só essa semana. Que a gente tem essa incidência muito forte com tudo isso, tá? O que mais que nós temos? Ah, muita ansiedade. Por quê? Essa alta tensão também vai estar no nosso ser interno. Então, é uma semana de muita ansiedade, principalmente nessa segunda-feira. Pode ser que a gente perceba que a gente está um pouco mais ansioso do que o normal, uma sensação de que tem algo para acontecer que nós não sabemos exatamente o que que é. Mas é essa movimentação dessa energia que vai trazer muita instabilidade. O que que essa energia traz também, pessoal? Junto com o fato de que a gente vai ter algo relativamente raro acontecendo nessa semana, que é Marte ingressando no signo de gêmeos. Esse mesmo Marte que está fazendo essa conjunção com o Urano. Então, é uma semana que, primeira coisa, a gente vai, pode ver acontecendo muitos conflitos políticos, muitos conflitos acontecendo e a fala vai ser a grande arma dessa semana. A gente vai ter uma semana de muitas acusações, de muita troca de farpas, mas essas trocas de farpas, todas elas têm um objetivo. A gente vai perceber que não é simplesmente uma acusação, é uma acusação que visa um objetivo maior na palavra. Marte é muito estrategista e a gente vai ver isso acontecendo no macro. A gente já começou a perceber um pouco desses acontecimentos com o atentado com o Trump. E a gente pode ver coisas acontecendo além desse atentado ou algo que ainda envolva esse atentado, porque estava muito marcante ali no comecinho dessa conjunção que a gente vai começar a embarcar nela agora essa semana. Então, ou é algo referente a esse acontecimento que vai se desdobrar e a gente vai ver farpas acontecendo ou novos acontecimentos ainda nos aguardam essa semana. O rano, ele é imprevisível. Se a gente acha que essa semana vai ser uma semana muito previsível para a gente poder ir acompanhando os fatos, ela vai ser marcada por muito, mas por muita imprevisibilidade. Eita, muitos desdobramentos de tudo isso aí. Fala, Felipe. Com certeza, pessoal. Olha só, a gente tem uma conjunção que é muito positiva que acontece na quinta-feira. É o sextil de sol também com o urano. Mas esse sextil, quando a gente fala em astrologia, é uma conjunção positiva. É uma união que visa coisas boas. E aqui na quinta-feira é um dia de sorte. Por quê? O sol, quando ele entra em urano, ele ativa o melhor lado de urano. São aquelas surpresas positivas que trazem soluções. Aquele inesperado que acontece para nos surpreender positivamente. Então, primeira coisa, a gente pode ter a solução de algum conflito, a solução de algum problema que vem acompanhando a gente já há mais tempo, em especial nos últimos dois anos. A gente pode perceber exatamente uma abertura também de caminhos em situações que a gente está fazendo muita força para que aquilo flua e aquilo, de certa forma, está agarrado. A gente percebe que a partir dessa semana isso tende a ter um movimento muito maior. É uma semana de muito movimento, tá? Que esse sol que está aí trazendo essa força para urano de uma energia positiva vai fazer isso no nosso micro. O que é micro? Na nossa vida individual. Então, com cada um de nós, a gente vai ter aí ao longo da semana surpresas positivas para a gente poder comemorar. Já no macro, não é assim tão positivo porque a gente vai ver conflitos realmente se agravando e se formando. Essa tempestade que a gente vai ver essa semana de muitos raios, né? Tempestade física mesmo que pode acontecer no mundo, ela também vai acontecer no cenário político a partir dessa semana, pessoal. Mas não é para se assustar. Por quê? Há um objetivo maior nisso. É só a gente treinar o nosso olhar para ver qual é o verdadeiro objetivo dessa informação. Qual é o verdadeiro objetivo dessa fala? A gente percebe que há uma estratégia por trás, que tem uma ideia maior por trás. E aí cabe a nós saber se nós vamos comprar ou não essa ideia. Aí, Felipe, trazendo todos esses detalhes, fique muito atento a essa semana, especialmente na quinta-feira, essa coisa positiva para o micro, mas não tão positiva assim para o macro. Felipe, signos afetados essa semana? Essa semana, nós temos dois signos que são muito afetados. O primeiro deles é gêmeos, porque a gente vai ter lá no finalzinho da semana uma lua cheia em aquário que vai ativar tanto nosso querido gêmeos que está aí envolvido nessa conjunção solar e tudo mais. E essa lua cheia traz muita novidade para todas as pessoas, mas em especial para dois signos, gêmeos e aquário. O pessoal de gêmeos vai ficar muito mais energizado, vai ficar com muita, uma força de vontade muito grande, uma disposição para em busca do seu melhor resultado. O pessoal de aquário tem que estar muito atento porque isso pode acontecer tanto negativa quanto positivamente, mas é um momento de decisões para os aquarianos. É um momento de o que continua comigo a partir dessa semana e o que não continua. Então, se tem aí um relacionamento que está meio balançando, se está balançando no emprego, não quer estar lá, mas está ali ainda por talvez um certo conforto ou uma falsa segurança, isso tende a ruir essa semana. a parte boa é que o universo não deixa os aquarianos desamparados. Aquilo que sai é rapidamente recolocado como uma novidade na vida dos aquarianos. Aí, geminianos e aquarianos essa semana promete. Dois signos. É. É.